A gente dizia que era um bloco e não escola, né? Ai, hoje você tá todo trabalhado no não, né? Só para ser uma informação, a escola ficava no Estácio e a letra era mais ou menos assim. Lá no Estácio tem, tem sim, meu bem, uma mulata, faceira, figueira e brejeira, que não ama ninguém. A roda melhorosa, eu a tempo não amorei, porque vendo essa mulata lá no Estácio de Sá, que me encanta e me maltrata, do bloco deixa falar. Mas perdi tanta esperança, porque havia conversado com o francelino, que era o bamba do lugar. Com o vinil lançado e mais toda a adição oficial, ficava muito mais complicado em calça da polícia. Sim, mas esse desespero só podia acontecer com a autorização da Polícia Militar, vale lembrar. Mas meu Deus, hein? Com todo esse avanço, o samba preste passagem para definitivamente virar uma marca nacional, um reconhecimento. E é então que a gente embarca nessa onda. Aos poucos, o próximo vai começando a se enreder. Na verdade, assumiram o samba. Afinal de contas, é a música negra que domina o mundo. Verdade. Ninguém me ajuda de Deus a subir, não é mesmo? Ataúra, definitivamente, isso é um trágico. Mãe, isso é necessário. Então, lhe dou a letra para colocar a música, senhor Ataúra, voálogos. E você tem o horário de assistir na minha letra? Mãe, Eduardo, meu grande amigo, eu sou propositor de letra e música. e me relevo ao direito de tal proíbe. Esse samba não é meu. Eu não escrevi isso. Pode lançar-o sozinho. Mas parecia que a Bélia não agradava. Com medo de uma composição machista, os artistas negavam de se agravar. É, o samba é bonito, mas não é carnavalista. A música é boa, mas não sei. É diferente, acho que o povo não gosta disso. Nem é o ano do Silva. O sinado da Casa Grande Senzala ousa gravar a música. Na volta de um grande cantor, Ataúra decidiu gravar o samba no final de novembro de 1941. O Jacó do Bandoirinho tocando o javaquinho foi lançado em 1942. A máscara. Vem fazer o que faz, vem empate Você não sabe o que é consciência Vem eu sou o pobre da parte Você só pensa em o que quer O que você quer, o que você quer Você quer, a mulher de saudade da média A criança não quer ver a mulher Às vezes passa na pôr-la no lado E achava bonito não quero ver se eu Quando os filhos e acompanhado Dizendo o que quer fazer Amélia não tinha a menor qualidade Amélia que era mulher de verdade Amélia não tinha a menor qualidade Amélia que era mulher de verdade Sucesso meu amigo Todos entenderam ou não o recado? Amélia é compreensão, é ternura, é vida Não é ruína submissão Ela simboliza companheiro ideal, que luta ao lado do marido, vivendo de acordo com suas possibilidades A mulher das verdes, Getúlio Vargas, Darcy, mandou executar a música no Vale de Gada do Municipal Yes! Concordou a melhor samba do Carnaval de 1942 Amélia enfrentou o Praça Onze Sucesso de Enrique Alton Martins e Grande Hotel Yes! As duas músicas empataram por decisão do público e levaram a grana do prêmio Yes! As duas músicas empataram por decisão do público e levaram a glória do público e levaram a grana do mundo Amém. Amém. Sim, década de cinquenta. Sem ler de bambas. Dessa década pra cá, o senhor não parou mais de crescer. Poderíamos ficar dias ou horas falando. Mas infelizmente não temos tempo. E a década de cinquenta... Pois é, só achou o padrão público. Salve, Anacídia Almeida! Já estão em um mil novecentos e sessenta. E vocês não iam falar de mim. Eu só não sou a minha pessoa. É, segundo César, ela deu sim. E todos nós concordamos por isso. Então vamos deixar isso em falar todos lá. Mas... Falta só. E se você também conseguir Que é mesmo que eu morro Que minha feira vai mudar Solta! Solta! E a mão me dá palhoça Coisa nossa! Coisa nossa! Coisa nossa! Usando a pato de dança E a perdoça Que são nossas coisas! Que são coisas nossas! Coisa nossa! Voção da Patos Amor de dança e carboça São nossas coisas São coisas nossas São coisas nossas Agora vou me dar Minha coluna Provoca a luta Pois eu quero me arrumar Vou guardar você A força bruta Pra poder me ler a militar Pois essa vida não tá sua Eu pergunto Com que roupa Com que roupa Que eu vou Pro samba Que você me convidou Com que roupa Que eu vou Pro samba Que você me convidou Me desculpe pela ousadinha Mas não é porque morri Em 1937 Que serei apenas citado Noel no rosa, meu amigo Eu fico feliz em que estiver por aqui E como fala essa senhora Sem lembrar de Noel É impossível Alessia de Almeida É, em minha opinião A impressora que interpreta A coesadidão Que eu produzo É Pois tá comportado É poluído Tá bravo Mas ninguém disse Que seria fácil Pois é Mas vamos aproveitar Que ninguém entrou ainda Vamos lá para a década Sente Faz o Ti O cuno vai A processão A tristeza E diz É ela E sem компlic beside Amém. 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 Mas nem Chico nos chama de classe média que veio para acabar com o samba. João Gilberto, meu querido, não vejo mal na vossa volta formando todo o movimento. Amém. Nada leu. Nós utilizamos um pouco de jazz e da poesia erudita para falar da realidade brasileira de forma puramente poética. Somos os desbravadores do samba? Não. Vamos continuar demonstrando a nossa indignação com a falta de perspectiva em relação ao futuro do nosso Brasil. Cantando sempre.